E aí 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 Galera, o vídeo de hoje eu vou gravar Futebol de Botão Isso aí Vai começar Tô Suuuu Dez 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 e e aí e aí o caleiro tá com uma bola Acabou de fazer... Olha o Sato se vindo. Sato porém. Sato porém. A defesa do Sato. Vai, ó. Tive fechado. Tive fechado. Tive fechado. Tive fechado. Tive fechado. Olha a bola. Ai. A defesa do Sato subindo. Santos, Santos. Tá na ataque. O vídeo porque travou, tá bom? Isso aí galera. Tá. Vai terminar, vai terminar, vai terminar. Vai terminar o jogo, vai terminar. Vai terminar. Sato se fechando agora. Tive fechado. Tive fechado. Tive fechado. Tive. Sato se fechado. Tive fechado. Sato se fechado. Essa é a vitória. Agora, quem da bola? Roman a dos. Deixa muitos likes, concerniclo no canal, a obstacles,coins e notificação, e iria. Obrigado.